A alergia a banho existe? É muito comum um paciente relatar no consultório que está tendo sintomas de coceia, lesões vermelhas na pele ou durante ou após o banho. É lógico que o banho em si não vai dar alergia, a gente tem que considerar várias situações. Existe urticária aquagênica, mas é raro e com certeza vai ser a última possibilidade para esse paciente. Existem muitas outras condições que a gente precisa levar em consideração. Termografismo, urticária pela temperatura da água, urticária ao frio, que é mais comum que a urticária aquagênica. Dermatites que podem ocorrer pelos produtos que estão sendo usados durante o banho. A dermatite atópica, que piora com banho quente. Sintomas que podem acontecer pela irritação do cloro. Então, alguma água que possa ter uma taxa maior de cloro podem causar, por exemplo, irritações nos olhos pela taxa do cloro. Existem muitas situações que precisam ser levadas em consideração. É lógico que vendo quais são as mais comuns. Podem sim acontecer algumas situações durante o banho e a gente precisa ponderar, classificar qual o tipo de reação e qual é o estímulo mais provável de causar esse sintoma. Desde dermografismo até dermatites atópicas de contato pelos produtos que podem estar sendo utilizados. E aí